Felinhos, Tio Gueda, mais um vídeo excelente! Pô, eu mesmo falo que esse vídeo é bom ou não, não sei, mas acho que você vai gostar desse assunto. Lembrando, logo no início, que sua máquina teimosa, às vezes ela quer travar, pega a FW, vai resolver os problemas dela e todos os outros que ela tinha oculto pra você, tá bom? Contato tá aqui embaixo. Bom, eu quero comparar um pouco a 600 com a 1000, tô bem recente com a 1000, faz um mês praticamente de moto, e com a 600, 10 anos. Então, existe um pequeno tempo aí, onde eu consigo me adequar mais rápido com a 600, porém com a 1000, graças a 600, foi rápido até um pouco a adaptação, mas é óbvio, porque ainda tô conhecendo muita coisa, tem muito pela frente ainda. E aí o seguinte, quais as diferenças que eu percebi? Principais da 1000 em relação a 600. A velocidade de que chega tudo, as referências. Você tem que criar referências novas, porque se você usar as referências das 600 pra frenagem e reaceleração, você morre, né? Muito mais pesada nas frenagens e nas transições, porém, se você souber usar o que ela tem de melhor, que é o motor e a ciclística, você vai ser mais rápido que a 600, fazendo menos esforço. E aí que agora você começa a bater a cuca na parede e tudo, porque você fala, como assim, se ela é mais difícil, é mais pesada, a frenagem e tal, 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 ela pode ser mais rápida e, de repente, mais fácil que a 600 na questão de cansaço? Eu vou lhe dizer o porquê. A 600, ela é uma moto que só funciona, e agora falando das X6, principalmente em todos os 4 cilindros, esgoelada. Então, sempre giro alto lá em cima, gritando, o torque dela vem lá nos 12, né? Principalmente quando eu fiz os mapas lá na Target e tal. Então, é uma coisa, quando eu digo mapa, eu passei ela com o original, passei ela com o escapamento, passei ela com o fio de escapamento, uma relação X, uma relação Y. Então, a gente vai criando referências e um histórico para entender. E até mesmo para eu usar melhor a motocicleta, né? Então, isso é muito legal se a gente, às vezes, tem uma parcela igual a Target Race que proporciona algo que melhora ainda mais a protagem do piloto. Então, a 600 é algo que você anda esgoelado. E aí, o que acontece? Você na 600 tem uma super suspensão em relação a uma 400, uma 300, por exemplo, tanto dianteira quanto traseira. Você tem um quadro muito melhor que uma 400 e uma 300. E você tem um motor muito mais forte que uma 400 e uma 300. Então, você tem aquela moto que é o meio termo, é o meio caminho, que é a lição de casa. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando você vem da 300 e da 400, mas eu compartilho uma 600 e meio, eu sei, mas calma. Você vem da 300 e 400, o que é aquilo? É uma coisa que ela é leve, fácil e você tem que andar espancando o tempo todo. E, principalmente, se você está de R3 ou Z400, ela é em cima e nada assusta. Porque, inclusive, para encaixar o velho na curva, você precisa dessa aceleração, tal. Então, você aprende a andar lançado, muito lançado. Quando você vem para 600, as referências já mudam. A coisa é muito mais rápida, muito mais rápida do que essas. Porém, com uma ciclística e um conjunto muito mais acertado. Então, a adaptação do piloto da 400 para 600, ela é muito mais rápida do que quando o cara pulou da 400 para 1000. Porque existe um gap aí e esse gap vai fazer falta sempre. Então, não tem como. Você tem que ter essa experiência aqui. Quando você vai para 600, você consegue usufruir um pouco do passo de curva que você aprendeu na 400. Você consegue ter velocidade nas transições. Você consegue abrir o acelerador e entender que você precisa dele para posicionar a moto onde você quer chegar. E você consegue contornar a curva acelerando. Claro que, conforme a inclinação, um pouco mais, um pouco menos. Mas você tem essa agilidade e você usa o giro gritando para trocar as marchas. E tudo fica muito fácil. Você erra é mais fácil de trazer, mais fácil de não sei o que e tal. Então, é um conjunto muito eficiente. A 1000 é o seguinte. Você passar um pelo, a referência já fica muito perigoso. Você reacelerar forte na curva, por mais que ela tenha os controles de tração, não sei o que. Porque, dependendo da qualidade do seu pneu, a lona e o céu-chão pode ser inevitável. Então, ela é muito forte. Ela empurra muito para fora. E uma outra questão também, que quem anda de 1000 tem que tomar cuidado quando vem para 600, que é o seguinte. Você está acostumado com uma usina? Então, você põe ela deitada aqui e você empurra. O que faz? Ela dá aquela espalhada, mas vai para frente. Tem força para empurrar para frente. A 600, ela espalha para o lado. Então, às vezes você fala assim. Nossa, então agora eu estou na 1000 aqui. Estou andando de um jeito que... Como que eu não vou fazer na 600? Aí você sobe na 600 e vai fazer o acelerador que você faz da 1000. Porque a 1000, você está acostumado a ter uma coisa que empurra para frente. Porque tem força. Então, é aquela coisa. Por isso que é muito mais fácil você salvar um high side de 1600 do que 400. Porque 400 não tem força para continuar derrapando e escorregando. A 600 ainda tem uma semiforça. Que ela... E volta. E a 1000 tem força para caraca. E aí é nessa que você toma um perigo. Quando você sai da 1000 para 600 que eu falo. Nossa, aqui está muito na mão. Nossa, nada assusta. É muito mais fraca. Talvez seja o que lá. Em relação a uma 1000. E aí você vai lá e toma nas 600. E aí você espalha para fora e toma um high side. E não entende o que aconteceu. Se a 1000 você espalhava empurrando para frente. Então, isso é uma coisa muito que você tem que levar em consideração. Que eu entendi na 1000 agora. Eu falei, meu, não é possível. Olha só. É muito... E eu achei fantástico isso. Então, é aí que você começa a criar as referências de ataque de curva. Atrasar mais ainda a entrada da 1000 para poder fechar. Transformar quase tudo em V. Tudo vira... Aí na 1000 você muda um pouco o conceito. Ah, eu entro fechado, sai aberto. Eu entro aberto, sai fechado. Não dá para entrar fechado e sair fechado. Depende de como você vem. Porque do mesmo jeito que ela é difícil de frear. Você faz muita força aqui, né? Você segura... Lembra que eu brinquei na tela? Você segura dois padres. Só que você solta, ela já... E entra. E a 60 é diferente. Então, a 60 você consegue ter uma inclinação. E dosar essa inclinação. Pô, agora quero um pouquinho mais. Venha, 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 venha. Na 1000, soltou o freio, ela já... E já entra. Sabe? A ciclística dela é pensada dessa forma. É a usina. E aí, o que você tem que fazer? O mais rápido possível é colocar de pé e voltar a acelerar. Então, a 1000 você não consegue desenvolver o passo de curva. Nas 600 você consegue. Então, se você não desenvolve o passo de curva nas 600, na 1000 você não vai desenvolver. Você vai ter que usar um controle de tração 3, por exemplo, e vir com ela... E vir com ela engasgando assim, pra você desenvolver o passo de curva. Porque você não passou pela escola. Então, é isso que eu sou chato, que eu falo nos vídeos, que ninguém entende e tal. E é por isso que quando você vê um piloto que faz toda a base, toda a carreira, quando eu sobe na 1000, eu te dá um cacete, tudo com a gente. Porque ele tem todos os degraus que precisavam ter um piloto. E você não tem. E aí você também não escuta. Então, eu mesmo, olha aí. Eu tô 10 anos andando de 600. Eu fui andar de 1000 agora. Aí, é essa as coisas. Então, por isso que eu falo. Filho, quando a galera vê lá, o Dani Romero, nossa, tal, tal, tal. É muito fácil, tal, tal, tal. É fácil pra mim, porque eu tô acostumado com uma certa situação. Você olhar e querer fazer igual, você vai se matar. E é por isso que eu tô com um pouco de medo do que eu vou colocar. Mas é pra você ter uma noção da diferença e não pra tentar fazer igual. Porque assim, eu não tento fazer igual com o moleque que chegou agora, porque ele me dá um cacete. E se você tentar fazer igual o que eu faço, você vai tomar um cacete. Só que na estrada você não tem a chance de errar, entendeu? É essa a questão. Mas não é porque eu sou mil vezes melhor que você. Porque, na verdade, eu tenho 10 anos de diferença e de experiência em relação a você. Então, não tem como. Não existe. Entendeu? Existem coisas na moto que eu falo que ela é uma vida educativa que não tem como. Você pode ter o dinheiro que você quiser, o jeito que você quiser. A experiência adquirida com o tempo, você não consegue bastar ela porque você tem condição para, entendeu? Ah, porque a moto é cheia de letrônica, lá, 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 lá. Não, você vai pegar, vai vir um Zé com uma 2008 morta. Se o cara for bom, vai dar um pau na sua 2022, porque o cara tem uma coisa que ele desenvolveu ao longo do tempo que você não desenvolveu. Então, isso é muito importante. Mas não fique tranquilo, porque eu estou aqui para ajudar. Então, a gente, nessa, vai se desenvolvendo junto e, além de eu poder monetizar o vídeo aqui e te ensinar alguma coisa. E se eu sansei online, que você gosta tanto. Bom, então, voltando. Essa situação que eu criei com a Mil foi fácil, essa adaptação, por causa das 600. E aí, eu começo a compreender que algumas coisas é possível com a Mil que não era possível com a 600. E tem muita coisa das 600 que você não vai conseguir fazer com a Mil. Então, por exemplo, um outro ponto que eu percebi. Se eu aproveito a Mil quando ela está em pé e o meu ganho nas referências é muito maior. Então, você vai perceber que no vídeo, por exemplo, eu estou falando de uma moto que eu estou acostumado a andar desde 2014. E uma moto que eu peguei é um mês. E com essa moto que eu peguei é um mês, eu sou mais rápido do que com a moto que eu andei desde 2014, 8 anos. Você percebe a diferença? E aí, nessa questão, que é onde eu tenho uma sequência de curvas gigantescas, que eu falo assim, não que a curva seja muito grande, mas pá, 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 tal, 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 tal. É para 600 ser mais rápida que a Mil. Então, se eu cortasse o vídeo, porque eu estava só em curva e fazesse daqui aqui na curva, daqui aqui na curva, você ia ver que a 600 é muito mais rápida. Porém, mesmo as pequenas retas faz com que a Mil ganhe esse tempo que eu perco fazendo o contorno de curva. Então, não adianta você de Mil tentar fazer um contorno igual a 600. Mas você espere chegar ao meio termo que você vai ganhar das 600, mesmo tendo que parar antes. Porque se em uma você põe aqui, daqui para cá, 150, você põe daqui para cá, 170 na Mil. Mas o trecho é menor. Então, é por isso que às vezes você vê nas corridas, e até mesmo existe essa diferença da Mil, independente da pista, da situação, de 5 a 3 segundos mais rápido que a 600. Então, isso é normal, porque a Mil consegue desenvolver em pequenos espaços muito mais que a 600. E se você adaptar de um jeito que você consiga fazer uns contornos nas curvas próximos das 600, você vai conseguir andar junto entre aças. Por isso que o cara das 600, quando tenta passar o cara da Mil é tão sofrido. Porque se o cara tiver um pouquinho de sabedoria, ele vai colocar as 600 no bolso. Entendeu? E aí, é esse o drama. É por isso que é tão perigoso, às vezes, misturar. Quase sempre é perigoso as 600 com a mil, porque é tudo diferente. Então, frenagem, tempo de aceleração, timing, como se acelera. O traçado, às vezes, pode ser até o mesmo. A jogada de marcha pode ser a mesma. Mas, ainda assim, é um pouco diferente. Olhando, o cara que é mais leuco fala, não, mas entrou ali, a 600 também entrou ali, e a 400 também entrou ali. Ah, mas a 600 espalhou ali, a Mil também espalhou a mil, tal, tal, tal. Só que, aqui, você não tem noção de como está o acelerador, de como a coisa está acontecendo. E, nesse vídeo, vai ser até possível ver como a 600 está gritando e como a Mil está mansa. Então, é isso que eu queria comparar. Então, eu vou deixar dois pequenininhos aqui, a 600 e a Mil aqui embaixo, tal. E eu vou criar aqui um tempo, que eu criei aqui, tipo, eu vou pegar uma placa aqui, porque não tem sensor, não tem nada. Então, eu pego essa placa aqui, que é, depois que eu ressalto lá, uma placa gigante amarela, e aí você vai dar uma olhada nisso e vai ver a diferença que dá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL